E agora que o euro está caindo mais do que o dólar, será que vale a pena comprar na Europa também? Vamos dar uma olhadinha, eu vou mostrar para vocês como comprar e os redirecionadores de lá que eu estou cadastrado. Eu nunca cheguei a usar demais eles porque o valor do euro estava muito alto, mas agora ele está abaixo do dólar, então pode valer a pena. Esse vídeo é para mostrar rapidamente como fazer o procedimento. Eu não vou explicar por que devemos usar os redirecionadores, eu já tenho um vídeo que eu já vou deixar nos cards aqui, que ensina a importar dos Estados Unidos, ali eu explico como obter os endereços nos Estados Unidos e o porquê usar o redirecionador. A lógica é a mesma para a Europa, só vou mostrar quais dos dois que eu conheço e tenho, um na Espanha e um no Reino Unido. Vamos para a tela do computador então. Bom, só para mostrar para vocês aqui a cotação do dólar hoje, vou abrir aqui, vocês podem ver que é no dia 4 de outubro de 2022, então o dólar está a R$5,17 e o euro que eu já pesquisei aqui está R$5,16, um centavo a menos. Lembrando que o euro custava quase R$1,00 a mais do que o dólar. Chegou a ter dias na semana passada que o euro estava bem abaixo, chegava a estar R$0,20 abaixo do dólar, então pode ser um momento bom de comprar na Europa. Mas eu vou passar no redirecionador do Reino Unido também. Lembre-se, o Reino Unido saiu da União Europeia, então não comprem na Europa e enviem para o Reino Unido que pode ser taxado, pode haver impostos e taxas em cima. E ao contrário também, se vocês comprarem no Reino Unido, não enviem para a Europa, para os outros países, pode ser taxado também. Então é melhor ter dois redirecionadores. Caso vocês comprem muito em outro país, dá para pesquisar se tem algum em outro país. Eu, no caso, usei a Espanha, porque a Espanha sempre teve produtos com preço bom no eBay para comprar. Mas vocês podem procurar na Itália e em outros lugares. Apesar que se não tem frete para a Espanha, você não paga imposto dentro da União Europeia. Então você pode comprar na Itália, Alemanha e enviar para o redirecionador na Espanha. Claro que às vezes a questão do frete pode custar mais caro. Mas se vocês comprarem no Reino Unido, não é euro. Aí é a Libra esterlina. Então está R$5,94. A Libra ainda vale mais do que o dólar. Apesar que também já baixou bastante. Há uns 15 dias atrás estava em torno de R$6,20 a R$6,30. Então vem baixando junto com o dólar e com todos. O redirecionador que eu uso na Espanha é esse aqui. É o Redirect Europa. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. A vantagem que eu encontrei desse redirecionador é que ele está todo em português. Também você manda mensagem e eles respondem. A lógica que o funcionamento é a mesma para os Estados Unidos. Vocês vão obter o endereço aqui que vão cadastrar nos sites para comprar. E aqui ensina como utilizar o sistema. Tudo direitinho. Eles têm as dicas. Envia para eles. E depois faz o envio para o Brasil. Mesma lógica dos Estados Unidos. Eles têm também aqui um simulador de frete. Onde você vê o valor em euros. Que você pode ver que está com um valor bem bom. Antes era muito caro. Agora vale a pena. E você coloca em quilos para o Brasil. Eles já deixam até setado. Porque eles olham pelo seu IP que você está no Brasil. Mesma lógica dos outros. Vão ter as caixas recebidas. Aqui no início também. Vocês têm um WhatsApp para atendimento. Clicando aqui. Vocês vão abrir o WhatsApp e conseguir conversar com eles. Tem um e-mail. O telefone fixo deles ali também. Então eles são bem tranquilos de funcionar. Eu já fiz um pedido e enviei por eles. Depois como o euro ficou muito caro. Não estava mais valendo a pena comprar. Acabava comprando mais nos Estados Unidos. Ou direto da China. O site deles para fazer o cadastro antes do login é esse aqui. Fazendo o login você entra naquela área restrita. Que foi aqui. Vocês viram que eu estava ali antes. Aqui eles ensinam tudo como fazer. E quando eu fiz a pesquisa da Europa. Esse era o redirecionador com menor custo de envio. Era um dos mais baratos nas taxas de serviços. Então valia bastante a pena. Eles também têm um serviço de agente de compras. Que é a famosa compra assistida. Eles também compram para vocês. Cobrando uma taxa. Aqui na página inicial dele. Isso não aparece quando você se conecta na sua suíte aqui. Eles não têm essa guia de onde comprar. Com as principais lojas. Mas na parte inicial dele. Antes de fazer a conexão. Eles têm uma lista completa. De lojas para vocês comprar. Até a IKEA faz a venda online. E vocês podem enviar. Claro. Não vão comprar uma coisa grande. Que pelo correio vai dar problema. Mas eles têm muitas lojas aqui na Europa. E produtos um pouco diferentes dos Estados Unidos. Então vale a pena dar uma olhada. Uma pesquisada. Que principalmente na área de beleza. Roupas. Eles têm bastante coisa diferenciada do estilo americano. Muita gente faz compras. E tem a Amazon. A Amazon também. E aí vocês podem entrar na Amazon. Na própria Espanha. Tem na Itália. Vocês podem pesquisar aqui no Reino Unido. Mas aí eu aconselho a enviar para outro redirecionador. Tem a Amazon na França. E assim vai. Vocês têm várias Amazons. E o eBay também. Caso vocês queiram fazer a compra no Reino Unido. O site é esse. É o Fastbox For You. Eles têm um excelente atendimento em português. Você consegue fazer o cálculo dos preços. Eles fazem consolidação. E inúmeros outros serviços. Eles são muito bons também. Eu diria que é a melhor do Reino Unido. Tem a calculadora de frete. Você pode enviar o produto para vários países. Só lembre-se. Aqui o preço é tudo em libras. Então vamos fazer uma cotação aqui de um quilo. Se alterando o peso aqui. Ele altera o preço na hora aqui embaixo. Vou me logar para vocês verem. Ele usa o mesmo sistema. É um aplicativo que é o mesmo sistema da Redirect Europa. Então quando você conecta um. Você vai acabar desconectando do outro. Ele gera um conflito aí. Ele entrou de novo no Redirect Europa. Então agora sim. Eu estou. Ele já dá a cotação da Libra aqui. Lembrem-se que essa cotação. Sempre é um pouco diferente da comercial. Você pode fazer o pagamento direto para eles. Esse valor é para você botar crédito. Para fazer os envios. Então eles têm um sistema muito parecido com os redirecionadores normais. Vocês podem ver que essa descrição aqui é igual da Redirect Europa. Pois o programa que eles usam para os armazenamentos. É um programa de terceiros. E essa é. Eles por acaso utilizam o mesmo sistema. Para fazer a configuração. No cadastro dos clientes. Aqui tem a simulação de frete. Você tem em quilos. E ele dá o preço em Libras. Aí tem o frete que é 22 Libras. E a taxa de serviço. Vocês podem ver que o viário do Reino Unido está mais caro do que o restante da Europa. E o preço além de ser um pouquinho maior. Ele é em Libras. Que é mais caro do que o Euro. Porém no Reino Unido às vezes tem algumas coisas de eletrônica. Algumas oportunidades bem boas. Vale a pena ficar de olho. Principalmente no eBay. eBay e Amazon. Então esses são os redirecionadores. Eles funcionam igual aos dos Estados Unidos. Aí um dos principais locais para comprar é o eBay. Se vocês já abriram a conta no eBay nos Estados Unidos. Atenção. Vocês vão utilizar a mesma conta. O que vocês vão fazer é na hora que forem fazer a compra. Vocês vão vir aqui. Cadastrar os outros endereços. E colocar como endereço padrão. O que vocês querem enviar. Mas é o mesmo cadastro e a mesma conta que vocês vão ter. O que eu faço para mudar? Aqui ele está nos Estados Unidos. Vocês vêm aqui para o final da página. E escolham todos os países em que o eBay tem o cadastro e a conta. No caso aqui. Eu vou vir para a Espanha. Que é a Espanha. Então agora eu estou no eBay da Espanha. Lembrando que se vocês pesquisarem aqui. Por exemplo um iPhone. É muito importante que vocês vejam de onde está sendo enviado. Por exemplo esse aqui está sendo enviado nos Estados Unidos. Vocês podem ter que pagar impostos na entrada. O ideal é que eles sejam enviados da própria Europa. Observem que quando eu mudei para a Espanha. Ele me desconectou. Eu precisei me reconectar aqui para voltar a estar aqui. Aí eu vou fazer novamente a pesquisa. E é muito importante que vocês venham aqui e marquem União Europeia. Eu só quero comprar produtos que estão dentro da União Europeia. Assim eu não tenho problema de impostos. Então pronto. Aqui eu vou ter vários aparelhos. E vocês podem pesquisar o que vocês quiserem aqui. E aí voltou a aparecer a opção aqui do lado. Eu acabei desconectado. A União Europeia. Sempre eu vou marcar essa opção na hora das pesquisas. Existem muitos produtos. Muitas ofertas. E até leilões de produtos dentro do eBay. Vale a pena ficar de olho. Com o dólar baixo, às vezes os produtos estão em uma condição muito boa de se comprar. E aqui vocês acabam achando algumas coisas diferentes. Um outro alerta caso vocês comprem no Reino Unido. Tudo que vocês comprarem na Europa, o padrão europeu de tomada é igual ao brasileiro. São os dois pinos. Porém, no Reino Unido o padrão de tomada é diferente. Vocês vão precisar de um adaptador. Então cuidado para comprar qualquer coisa que fique na tomada. Por exemplo, carregadores de celular. Não se compra no Reino Unido. Porque eles têm um padrão de tomada nos três pinos chatos. Vocês vão precisar de um adaptador que tem que ser bem grande. E vai ficar bem ruim de utilizar. Então apesar que os eletrônicos lá valem muito a pena comprar. E alguns vêm até com padrão europeu com adaptador. Porque eles importam da Europa. Mas fiquem atentos quanto a isso. A mesma coisa a Amazon aqui. Vocês podem comprar os produtos aqui em euros. Tem muita coisa de roupa. Vocês têm o Carrefour e inúmeras outras lojas. Perfumes também às vezes podem compensar. Fiquem de olho nos impostos apenas. Mas vale muito a pena. Aqui na Amazon vocês podem mudar o idioma para português. Fica mais fácil para procurar os produtos. Então é a mesma lógica do eBay. Vamos mudar aqui o eBay para o Reino Unido também para vocês verem. Ele novamente quando eu mudo de região e país. Ele me desconectou. Então eu vou ter que fazer a conexão novamente. Pronto. A lógica aqui é a mesma coisa. Vocês vão procurar os produtos que querem. Lembrando que Samsung tem preço caro no mundo inteiro. Não compensa muito arriscar as taxas. O valor aqui vai ficar bem mais barato. Porém vocês vão ter o risco. E certamente vão ser taxados no trazer um celular. E pode ficar mais caro. No caso esse aqui é novo. Mas vamos procurar de novo o iPhone aqui. E a lógica é a mesma. Ou no caso aqui ele está botando o frete para a Espanha. Porque eu cadastrei antes. Eu tenho que cadastrar o endereço atualizado aqui do Reino Unido. Eu não sei por que o endereço foi cancelado. Talvez eu tenha excluído sem querer. E ao contrário de antes que era na União Europeia. Aqui vocês vão marcar UK only. Somente no Reino Unido. Porque se vocês comprarem na União Europeia. Pode ser que vocês paguem imposto na hora de entrar no Reino Unido. Lembrem-se. O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia. E aí vocês vão comprar produtos que estão apenas na região local. E envio para o seu redirecionador na Inglaterra. Com a baixa do dólar e também da libra. Já começa a compensar fazer a compra. Aqui nós temos muitas ofertas de celulares. Às vezes com preços bons. E como a procura não é tão grande. A competição não é tão grande como nos Estados Unidos. Vocês podem achar mais opções aqui. Pois o mundo inteiro compra nos Estados Unidos. Então acaba tendo uma escassez de produto. E o preço acaba ficando mais caro. Às vezes aqui se encontram produtos bem bacanas. Até de terceiros que estão revendendo. Ou leilões como esse aqui. E às vezes você acaba comprando mais barato. Não esqueça que eu tenho um vídeo também falando sobre o eBay e comprando. Vou deixar o link aqui. Tem alguns cuidados que vocês tem que ter sobre o produto. Ele é como se fosse um mercado livre. Vocês tem que ver se ele aceita devolução e tudo mais. Lembrando que aqui na Fast4U. Você pode contratar os serviços de teste dos produtos. Eu aqui estou sem nenhuma caixa nele no momento. Você pode solicitar o teste dos produtos também. Que são os pedidos especiais aqui. Como eu não tenho nenhum. Ele não está me abrindo a opção para fazer esse pedido. Vocês podem ver aqui. No Fast4U. Nos serviços especiais. Eles tem os testes de produtos. Produtos eletrônicos. Eles podem ver se liga etc. Não é um teste super completo. Mas eles fazem um bom teste do produto para vocês. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida escrevam ali. Na medida do possível. Se eu souber eu vou poder responder para vocês. E não esqueça antes disso aí. De deixar o seu like aí. Que isso me ajuda bastante. Valeu então. Até o próximo vídeo.